E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curve trazendo mais um vídeo E mano, o vídeo de hoje é novamente um tutorial aí da nossa série A gente tá quase acabando E eu fiz a votação lá, vocês escolheram Shotgun Então, sem enrolar Já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito Deixa um like aí e vambora São duas dozes aqui, né? Mog 12, SG 12 As duas são muito de boa de pegar A Mog 12 acho que é mais fácil um pouco Porque a missão dela é One Shot, One Kill Então é só você jogar normal, matar os caras Isso no Hardcore, né? Tem que jogar Hardcore as duas Novamente, Domination Hardcore Já a SG 12, você tem que pegar Headshot com ela Mas é muito fácil pegar Headshot com ela Eu vou mostrar pra vocês Então, vamos lá falar das classes Novamente, vocês vão usar o Portunista Aqui no segundo, Peso Leve E no terceiro, Rastreador Se não tiver Rastreador, Silêncio Mortal Se não tiver Silêncio Mortal, Fantasma, beleza? Aqui é um pouquinho diferente Porque essas cartas aqui de acessórios de secundária Às vezes você não vai ter liberado, saca? Eu não sei que level que libera Mas acho que pelo menos uns dois acessórios aqui você consegue colocar Os principais acessórios que eu acho aqui no caso São o cano longo e o auto cadência, beleza? O cano longo pra aumentar a distância do tiro que você vai conseguir matar E o auto cadência pra aumentar a velocidade entre as balas, beleza? Se você tiver mais um espaço aqui Eu recomendo você colocar sacada rápida Acho que assim fica ótimo, tranquilo Aqui vocês podem colocar mais um perk Ou se não, colocar um equipamento aqui Eu acho que eu prefiro sensor acústico aqui no caso Aqui a gente tem a outra 12 Então é um pouquinho diferente Essa 12 aqui Vocês tem que colocar mira nela Mira refletora Não vai me indicando o longo Pra aumentar a distância Vocês vão pôr esse negócio aqui, ó Carga máxima Adicionando dois projetos para cada cartucho de escopeta Eu não faço a menor ideia do que isso aqui faz Sem brincadeira Eu não faço a menor ideia do que isso aqui faz Mas eu usei Então é isso aí Vai na fé E por último aqui, mira laser Porque essa 12 Às vezes você dá uns hipfire com ela Então eu recomendo vocês usarem mira laser Mas é isso Essas são as classes que eu usei Então vamos falar das Das challenges Das duas 12, beleza? Essa primeira aqui Sem baixas De um acerto O que que é isso aqui? Isso aqui é matar o cara com uma bala Aí vocês tem que jogar hardcore Tranquilo Domination hardcore Normalmente Sai correndo lá e matando todo mundo Aqui não tem segredo Acho que eu não preciso nem Nem falar nada com vocês, né? No caso, acho que as dicas Seriam as mesmas dicas de movimentação Que eu dei com todas as armas Com a assault Com a sub De você não ficar correndo pelo meio Tenta ficar sempre flanqueando Porque como você tá de 12 Você tem que pegar os caras de curta distância Entendeu? Então você vai movimentar sempre E por algum lugar Que você pegue os caras de curta distância Você não pode pegar os caras de longa distância Beleza? Depois dessa aqui Vem a medalha de vingança Que essa medalha de vingança aqui Me corrigiram da outra vez Parece que é quando você Mata o cara que te matou E faz mais sentido mesmo Acho que é isso mesmo Aí vem 50 baixas Sem nenhum acessório 50 baixas E 5 acessórios Essa missão aqui 50 baixas Sem nenhum acessório Muito tranquilo de fazer Tira todos os acessórios Coloca um monte de perk E vai matando os caras normal Agora essa aqui 50 baixas E 5 acessórios Eu acho que você tem que ter Um level mais alto ainda Do que o nível 32 Das armas primárias Se não me engano Esses dois últimos acessórios aqui Véi Eu acho que essa cartinha Você libera no nível 40 e poucos Não sei Posso estar enganado Mas eu sei que era um nível mais alto Era mais alto do que o 32 Então vocês tem que ter um nível relativamente alto Para fazer Essa challenge aqui Das 12 Aí vem baixa rápida Duas baixas rápidas Double kill Fazer rapidão E os sanguinários Sanguinários eu vou dar a dica das duas ainda Mas é porque eu quero dar a dica do headshot Da outra E já falo do sanguinário Entendeu? Então nessa aqui Ao invés de ser One shot, one kill São headshots Que você tem que pegar Sem headshots Cara Essa 12 Foi uma das armas mais fáceis Que eu achei Para pegar headshot Teve partida que eu peguei mais de 30 headshots Sem brincadeira Sem zoeira Aí eu vou ensinar para vocês O que que eu fiz Como é que eu fiz isso, certo? Mas antes disso Vamos falar aqui do resto das challenges Então novamente Medade de vingança Matar um cara que te matou 50 baixas sem nenhum acessório Tira todos os acessórios Mata 50 Muito facinho fazer isso aqui E 50 baixas com 5 acessórios equipados Então novamente Essas duas challenges aqui De 50 50 baixas sem nenhum acessório 50 baixas com 5 acessórios Dentro dessas duas challenges Vocês vão fazer os sanguinários já Beleza? Para economizar tempo Então enquanto vocês estiverem jogando Com alguma dessas duas classes Você tem que sempre tentar pegar sanguinário E aí tem essa outra aqui Duas baixas rápidas Que você pega rapidão também Então vamos lá agora Que eu vou dar umas dicas De headshot aí Para essa 12 E de sanguinário Para as duas, beleza? Troquei o mapa aqui Cara Pegar headshot E jogar de 12 Eu recomendo vocês jogarem Nos menores mapas que tem Certo? Quanto menor o mapa melhor Esse mapa aqui Foi o que eu peguei Mais de 30 headshots Eu nem lembro quanto que foi Mas eu peguei muitos headshots Nesse mapa aqui E manos É muito tranquilo Pegar headshot de 12 Vocês estão vendo aí No fundo Cara Vocês vão fazer uma mistura Entre dar hipfire Assim Entre atirar sem mira Dependendo da distância Que o cara tiver Você vai atirar sem mira Ou se não Se ele estiver um pouquinho mais longe Você atira com mira Só que tipo assim Mira um pouquinho acima Da cabeça dele Então se você estiver Vendo um cara Você mira um pouquinho Acima da cabeça dele E atira Que sempre vai dar headshot Beleza? Ó, tá vendo? É muito fácil Vem, ó Muito, muito, muito fácil Muito fácil Aí o que acontece? Mesma dica de sempre, né? Vocês vão mirar Vocês vão andar Com a mira Já na cabeça Certo? Se você conseguir andar Com um pouquinho A mira um pouquinho Para cima da cabeça É até melhor ainda Porque às vezes Você atira na cabeça E ele conta Como se fosse no peito Então assim Anda com a mira Bem, bem para cima mesmo Aí o que acontece? Não tem segredo, ó Você vai simplesmente Ficar flanqueando os caras O tempo todo Evita entrar no meio Do spawn deles Porque Você vai ser um alvo Muito fácil, certo? Então não fica flanqueando Muito não O bom é você ficar assim Dando a volta no mapa Só que sempre no meio Esse mapa aqui, por exemplo Vocês tem que evitar Os lugares com Com longa distância Entendeu? Ai, mano Esse cachorro vai vir Atrás de mim Sai, cachorro Tipo aqui, ó Você não vai vir aqui Se você quer passar Para lá Digamos que Eu quero vir aqui Na A Onde é Dentro dessa casa aqui, ó Eu não vou passar por aqui Não vou descer essa escada Ou se não Eu não vou passar por aqui, ó Ai, meu Deus O cachorro Ou se não Eu não vou passar aqui Por baixo, certo? Eu vou passar por aqui, ó Vou passar por aqui Pelo meio Porque olha aqui, mano Aqui no meio, ó É muito próximo As coisas Então, ó Sempre que você vê um carinha aqui Você consegue matar ele tranquilamente, ó Passa por aqui Passa por aqui, ó Então, assim Vocês tem que prestar atenção Na sua movimentação Para vocês não ficarem passando Nesses lugares assim, ó Que a linha de tiro é longa Porque aí você não consegue Levar os caras Entendeu? Sempre andando por lugares assim, ó Que você pega os caras de perto E outra Não fica ruxando Que nem um maluco, não Pode jogar tranquilo Pode jogar esperando os caras virem, ó Às vezes você fica tranquilinho aqui E tal Corre para o outro lado Assim Joga Joga de boas Só você não Esquentar com isso, não Aí, ó Sempre mirando para cima um pouco Porque a bala dá uma espalhada Mas se você quiser até jogar sem mirar Também pode, ó Às vezes é até mais fácil Então, beleza Já pegou os headshots com aquela, né Vai faltar a dica dos sanguinários Das duas doze Manos Sanguinário de doze No hardcore É muito fácil Vocês vão fazer O mesmo que eu falei Beleza Vocês têm duas opções A primeira Você começa a dar umas flanqueadas Começa a dar umas flanqueadas Leva lá uns dois, três caras Aí você começa a camperar Beleza E na segunda opção Você já começa a camperar de cara Então, assim Digamos que eu tô aqui, ó E o spawn dos caras tá lá em cima Lá atrás, ó O spawn dos caras tá lá atrás Mano Eu vou ficar camperando aqui Mas eu não vou ficar nesse lugar, certo? Vocês têm que escolher uma área Pra vocês protegerem aquela área Então, ó Eu fico aqui Eu levo uns caras que vêm por aqui E tals Aí, beleza Não vou ficar o tempo todo aqui Aí eu vou subir Vou levar uns caras aqui, ó Aqui em cima, tals Aí, beleza Vou descer de novo Então, assim Vocês têm que estar se movendo o tempo todo Mais estrategicamente, saca? É bem tranquilo de pegar assim Principalmente de 12 no hardcore, mano Porque você mata os caras de muito longe Muito, muito longe mesmo Então, presta atenção na movimentação Vai dando uma flanqueada, certo? Aí, faz aquele mesmo esquema Que eu falei nos outros vídeos Conta quantas kills você já pegou ou não Pra você ter uma noção melhor Pra você ter uma concentração melhor Nessas... Quando você for pegar essas kills, certo? Tenta dar umas... Umas camperadas estratégicas Que nem eu falei Vocês podem escolher uma casa Esse mapa aqui Ele é mais difícil Porque só tem uma casa praticamente, né? Esse prédio aí do meio Esse prédio principal Mas em outros mapas Vocês podem escolher uma casa E ficar circulando ela Fica protegendo ela Circulando ela Então, assim Você fica aqui Você mata um cara aqui Beleza Aí você acha que eles vão vir de cá Aí, beleza Você vem pra cá Aí você mata o cara aqui Aí, beleza Aí você mata o cara aqui embaixo Então, assim Sempre circulando dentro de uma casa E protegendo ela Aí, mano Tranquilinho Vocês conseguem 5 kills Muito fácil Muito fácil mesmo Tenta jogar de 12 Só em mapa pequeno Não rola de jogar em mapa grande Se for mapa grande Esquece Vai fazer outra coisa Jogar com outra arma Tenta ficar sempre flanqueando Pegar os headshots com a 12 lá É bem facinho Vocês viram como é que é Só mirar na cabeça Você pode dar hipfire Você pode mirar E se você for pegar sanguinário Protege uma área Entendeu? Fica circulando naquela mesma área Mas fica protegendo ela Beleza? Então, essas são as dicas Basicamente É bem fácil mesmo Qualquer coisa Se eu tiver esquecido Comenta aí pra mim Eu espero que vocês estejam gostando Desses tutoriais aí Eu tô gostando de trazer eles A gente tá quase terminando São duas classes a mais só E, mano É basicamente isso aí, véi Eu fico feliz de estar ajudando vocês Deixa aquele like aí pra ajudar E se inscreve se você ainda não é inscrito E é nóis Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau